Música Só roubou um beijo uma vez, já botou o nome Escuta aqui meu amor, farei com isso de uma vez Eu não vou lutar, você já me manjou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo o comedor do jaradinho Eu sou o porto encantado, meu chamego é do mar Por isso, menina, que cê tá aqui Nunca voltinha assim, no panzeri, no panzeri 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 Fala minha amiga O cheiro, minha linda, a galera de Manaus Um abraço pro cheiro garoto Pessoal Isso aí, pessoal Tamo junto, garotinho do forró Isso aí, pessoal Vamos sair aqui de Itabuna E vamos até ali Itapetinga, aqui na Bahia Um abraço aí pra todo mundo Que está sempre no nosso canal Se inscrevam, se der mil visualizações No garotinho do forró, no busão Nós fazemos uma live Com a carreta top show dele Beleza? Aqui no nosso canal Um abraço para a Virginia Lully A da Estúdio Também nosso querido Roberto Tecla E nosso querido amigo Também cantor O nosso querido amigo Fábio Mesquita Está lá do Maranhão Isso aí E no César também Do frango frito Frango do Do primo Que é lá em Brasília, hein, pessoal Águas Claras Beleza, hein Solta o som, hein A gente conversa mais Lá em Tapetinga Agora vamos se inscrever, hein, vamos dar essa força aí E mil visualizações Nós fazemos a carreta Show! Eu vou te ouvir, hein, vamos lá em Brasília, você já me manchou Esse rio, hein, vamos lá em Brasília, você já me manchou Esse rio é minha estrada A canoa é meu carro Eu sou mesmo o comedor de jaradim Eu sou voto encantado Meu chamego é do mar Por isso menina que cê tá aqui Um cabotinho é assim Num panzerim, num panzerim 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 É o nome de Rony Vale Haddad e o parceiro Rony Ares Garotinho do Forró, o rei da lampada 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 Ela usa salto 15, eu ando só de conta Ela é padrecinha, eu sou raqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem vencer Ela tá na baquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu ando só de conta Ela é padrecinha, eu sou raqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem vencer Ela tá na baquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Remera, patrocinha, beijinha da baba Mas tudo isso foi, não te digo eu sei Que um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Remera, patrocinha, beijinha da baba Mas tudo isso foi, não te digo eu sei Que um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Remera, patrocinha, beijinha da baba Mas tudo isso foi, não te digo eu sei Um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Remera, patrocinha, beijinha da baba Mas tudo isso foi, não te digo eu sei Mas tudo isso foi, não te digo eu sei A música não é minha, mas o povo gosta Puxa o palo e sacou E ironia do cerveja Ela usa saldo 15 e eu ando só de bota Ela é patrocinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo de verter Ela tá na vaqueirada só pra ver Ela usa saldo 15 e eu ando só de bota Ela é patrocinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo de verter Ela é patrocinha, eu sou vaqueirada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Remera, patrocinha, beijinha da baba Mas tudo isso foi, não te digo eu sei Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Remera, patrocinha, beijinha da baba Mas tudo isso foi, antes de me conhecer Ela usa saldo 15 e eu ando só de bota Ela é patrocinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo de verter Ela tá na vaqueirada só pra ver Ela usa saldo 15 e eu ando só de bota Ela é patrocinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo de verter Ela tá na vaqueirada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Remera, patrocinha, beijinha da baba Mas tudo isso foi, antes de me conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Remera, patrocinha, beijinha da baba Mas tudo isso foi, antes de me conhecer Põe na minha pegada que seu coração temeu Ela era patricinha, bestinha, não dá pra ver Mas tudo isso põe antes de me conhecer Chama na pegada Paposa! Ironia do Cineiro E vem chegando a noite, tu não estás aqui Louca de desejo, pouco tempo a explodir Sangue é nosso sangue, conta a conta do meu ser Trai como eu te quero, ser só tua fé o fim É o amor 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 É a o amor É o amor Na pegada nova É o amor É o amor É o amor É o amor Vida pra sua vida, pra acelerar o coração Vem te girar o rio, me entreguem nessa paixão Sangue é nosso, sangue, toma conta do meu ser Tá como eu te quero, se só tua é o fim É o amor É o amor É o amor Chora, Santana, chora É o amor Isso aí pessoal, isso aí, tá esperando o avião passar aqui Garotinho do forró Chegamos em Tapetinga, na Bahia Isso aí pessoal, se vocês compartilharem bastante e der mil visualizações Nós faremos aquela carreta com o CD inteiro, hein Beleza? Um abraço a todos aí Se inscreva no canal Fui E aí